Queria que num gesto que eu fizesse Tudo no mundo se modificasse E o canto da tristeza que existisse Em gânticos de amor se transformasse Queria que a criança que hoje sofre De fome e frio nunca mais chorasse Num mundo de alegria e esperança Sorridente e bem contente então brigasse Queria que essa gente ambiciosa A sua ambição então freasse Num gesto de ternura e de amor Dois que nada possui se lembrasse Mas eu queria Transformar esse mundo de dores Entre amores eu faria Uma inversão de valores Foi meu riso numa dor Era lágrima um sorriso Onde há ódio eu fui de amor Do inferno há paraíso Eu faria prosperar Só o mundo dos amores A morte seria vida E os espinhos seriam flores Mas eu queria Transformar esse mundo de dores Entre amores eu faria Uma inversão de valores É uma inversão жизни Onde há ódio eu fui de amor Exwnievem